Salve salve galerinha, bom dia, boa terça-feira pra todo mundo Hoje dia, olha um cavalão bonito hein rapaz Olha o 750 ali ó, chique bacanizado hein, na carretinha Olha o rapaz, aí tá bonito demais hein FH 750, muito bonitão Ivano, olha Na Julietinha, bonito hein Chique bacanizado Galera, hoje é dia 9 de junho de 2016 Estamos aqui na Suíça Quero mandar um grande abraço aí pra todos os novos inscritos Pessoal que tá chegando novo no canal Tá meio escuro aí galera, porque tá meio, tá no estabilizador aqui Tá com, tá meio nublado aqui hoje Galera, quero sempre dar uma reforçada de vez em quando eu falo, pessoal, que é muito difícil O pessoal uma vez pede, Jair manda um salve pra mim, Jair manda um abraço pra mim aqui de não sei da onde Gente, se eu ficar fazendo vídeo assim, fica muito ruim, não dá, são muitas pessoas Vocês vejam bem aí o canal, mais o Facebook, estão cento e poucos mil inscritos E é difícil ter que mandar individualmente um abraço pra fulano, um abraço pra ciclano Um salve individualmente pra cada pessoa Eu sei que é legal tudo, mas é praticamente impossível dar uma atenção exclusiva pra uma pessoa só Ou determinada pessoa Então eu sempre mando no geral, um abraço pessoal do Paraná, um abraço pessoal de Santa Catarina, pessoal de Rio Grande do Sul Que é pra já matar um monte numa vezada só, sabe Gostaria de poder, às vezes Eu dou um bom dia no comentário, quando a pessoa comenta e tal Quando os 10, 15 primeiros comentários do vídeo Sempre consigo, às vezes, dar uma atençãozinha, dar um bom dia quando possível Mas na maioria das vezes é muito difícil, é muita gente Só perguntaram pra mim se aqui tinha caminhão Volks Olha, falar bem a verdade, rapaz Eu não vi assim caminhão grande Volks Tipo que nem no Brasil que tem os Constellation Talvez tenha aí, trabalhando em alguma obra, alguma coisa assim Mas eu não vi, então você vejo o DAF, muito DAF E Ivex, Cânia, Volvo Mas é Volks, Constellation, assim Mas não vejo não, viu Então Um Mustang atrás de mim lá, muito bonitão, viu Daqui a pouco ele vai passar por mim Vou dar uma diminuída Pra ele passar, quer ver se ele vai entrar em algum lugar Tá vindo atrás de mim aí Então quase não vejo esse caminhão Volks assim aqui não, viu Apesar de ser perto da Alemanha Vejo o MAN, né O MAN é a mesma que a Volks, né Agora Olha o Scania ali, ó É um 410, ó No truque Aí esses caminhões, a gente vê eles assim É, mas ele Na maioria das vezes ele tá tipo no truque Mas ele tem um engate pra carreta Julieta atrás, né Igual esse FH que vocês viram ali, 750, né Outra coisa que é interessante Que às vezes é Principalmente é molecado Que não entende muito de caminhão E acha, vai no Google Procura qual que é o caminhão mais forte do mundo Aí vai lá aparecer o FH, 750 Gente, é muito relativo Teoricamente Seria isso, né O mais forte Só que tem gente que ele vai pela capacidade de Ah, se é 750 é mais forte Se é 730 é mais fraco Se é 420 é mais fraco que o 440 Obviamente Mas você tem que ver Em que aplicação você vai usar A determinado caminhão Por exemplo Você Você não vai ter como usar um caminhão 750 Em determinada função É um caminhão extra pesado Um caminhão pra muita potência Muita força Não sei se eu tô conseguindo colocar bem a ideia Então pra cada tipo de terreno Há uma especificação do caminhão certo Por exemplo Você vai andar É Com pouca carga Pouco peso Em determinado treino Isso não é necessidade De você andar com um caminhão 750 Só se for pra bonito Tem que ver a capacidade de torque Do caminhão É Potência É Tudo tem um grande diferencial É Dentro da Do contexto ali Do quesito Força Potência E torque Não vou entrar no mérito No mérito ali De De Técnico Porque existe Muitas especificações técnicas Pra isso Mas é Teoricamente é isso aí Então daí o cara vem Ah Só porque o FH 750 Aí eu prefiro O FH 750 Que é o caminhão mais forte do mundo Eu já não prefiro Eu prefiro isso que é 730 Mas é 730 Ah mas rapaz Depois tu Tu pular em cima de um 730 Pular em cima de um 750 Depois você Sei lá Dá pra ver a diferença No torque Na potência ali Mas isso é um É uma coisa de cada um né De gosto Eu na verdade Eu nunca trabalhei com É Esses FH novos aí Eu trabalhei com FH Há muito tempo Fiz uma pequena viagem Era aquele FH ainda Farol quadrado Antigo E Faz muito tempo Só fiz uma viagem De Curitiba até Londrina Leve Agora Então não posso Dizer Eu sempre falo Eu falo daquilo que eu conheço Aquilo que eu não conheço Não posso falar né Mas são São excelentes caminhões É evidente É considerado um dos caminhões Mais seguro Mais Top do mundo Agora Eu gosto de Scania Porque Eu aprendi Trabalhar com Scania A maior parte Da minha Da minha carreira De carreira Sei que se pode dizer assim né A maior parte Que eu trabalhei Com caminhões Eu sempre trabalhei com Scania Então você acaba Se acostumando Com aquilo ali Mas estou aberto A A novos horizontes Novas propostas né Sempre estou me procurando É Conhecendo nova coisa E outra coisa Para mim Caminhão bom É aquele que leva sustento Para dentro de casa né É aquilo que me deixa Como diz Ficar barriga cheia Pode ser um jacaré Pode ser um Um titanzinho Eu sempre Digo Caminhão bom É o que me sustenta Mas vale ser dono do barco Do que comandante do navio Adianta você estar montado Aí num FH 750i E os caras tirando o couro E você ganhando uma miséria Para trabalhar com um caminhão desse Não adianta Aí o cara lá te paga Cinco mil Para você trabalhar Com um titanzinho Puxado ali De Uma viaginha Pequena Ó o man Deixa ele passar aqui É daqui do meu estado É um 480 Uma máquina Nervosa Tá com Um guindaste Atrás Guindaste É MUC né Que fala Então Às vezes Ah vai trabalhar Com um FH 750i Quanto você vai me pagar Olha A empresa tem vários caminhos A gente vai pagar Dois mil reais por mês Você vai ficar Trinta dias fora de casa Ah beleza né Vai Vai porque É um caminhão novo Ele não tem experiência Tá ótimo Se você não tem experiência Você vai Agora se é um cara Que tem experiência Ele não vai aceitar Só por causa do caminhão Aí chega o cara lá E fala Tem um serviço aí Para você ganhar cinco mil Você vai ficar puxando Aqui perto Com esse titanzinho Velho aí Tô dentro Tô dentro Pegar um carlinho aí Um Presto a barba aí Para puxar Contêiner ali Isso é uma ilusão É óbvio que ninguém Vai pagar isso Mas é só No sentido figurado Explicando para vocês Então Não se escolhe Caminhão Se escolhe Aquilo que você achar Que vai te sustentar Vai te dar um Um bom Um bom É Vai te dar um plano de saúde Um plano de dentista E você vai poder Sustentar tua família Com aquilo Isso aqui é importante Deixa você estar dirigindo Um caminhãozão aí E tá pagando para trabalhar Só porque tá dirigindo Um FH Ou tá dirigindo isso Dirigindo aquilo Valeu galerinha Boa quinta-feira Para vocês Hoje tem aula Daqui a pouquinho Estamos na escola E desejo para vocês Ótima quinta-feira Seja bem-vindo aos novos Curte o vídeo Para a gente É muito importante É uma satisfação enorme Quando vocês Dão um joinha no vídeo Isso é Tudo de bom E compartilha Comente Isso ajuda a gente Viu galera Um abraço Tudo de bom